Deus nos deu um dia, uma semana, pra pensarmos no que Ele fez. Ser separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido, como verdadeiro memorial, pra lembrar-nos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor, é dia de esperança, de aliança, entre o povo e o céu sem dor, é dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, Demos abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais o seu amor, nesse dia tão precioso, dedicamos tempo pra servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor, é dia de esperança, de aliança, entre o povo e o céu sem dor. É dia de alegria, é dia de alegria, é dia de alegria, é dia de amonia, é dia de canção e poesia, meu abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos o seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor, é dia de esperança, de aliança, entre o povo e o céu sem dor. É dia de alegria, é dia de alegria, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Amém. Amém.